Fala galera, firmeza, Chapax aqui, trazendo mais vídeo bom galera, mais um episódio aqui do VGTA 5 Mods Então vai deixando seu like pra fortalecer, tá ligado? Compartilha com seus amigos, beleza? Galera, é o seguinte, dessa vez eu trazei o rolê e fuga com o meu bode, tá ligado? Que eu ganhei assim pra poder fazer o treino de grau, né? Que eu ganhei lá do cara, do Luiz Então eu vou estar utilizando ela pra dar um rolezinho e umas fugas marotas, beleza? Mano, então vai deixando seu like pra fortalecer, demorou? Vamos lá então, deixa eu mostrar aqui pra vocês primeiro, né mano? Pra quem não acompanha o Vida Real, vocês vão ver mais ou menos o que tem nessa motinha, ó Tem um discão gigante, acho que é 320mm, tá ligado? Motorzão da 150 injetada, né? Já é o... não é o carburador aqui, já é a injeção, ó, vai vendo O bichinha tá monstro, não é isso aqui, ó, plaquinha aqui do lado, certo? O tanque daqui era moto de leilão, né? Então você pode ver o tanque não, né? O banco Como era moto de leilão, tem até a marcação dela aqui, a numeração dela, ó, 111, tá ligado? Ó, tem até a churrasqueirinha aqui, chave do bagulho Que é pra dar aquela ralada frenética, né mano, ó Guidãozinho sem retrovisor, sem nada, só o farolzinho, o bagulho tá bote, velho Tá bicha, mano, ó, tá louco, mano, ó, vai vendo Olha isso aqui, ó E ó o grau do bagulho, ó, vai que vai no grau, hein, mano, ó Cê é louco, tio, ó, mano Vamos passar ali na favela, tá ligado, mano? Agora tá tendo uma favela nova aí no servidor, mano Vai entrar também na vida real, hein, mano Fica ali, gente, essa favela vai entrar na vida real E o bagulho vai ser louco, hein, mano Só o grau monstro, mano, cê é louco, tiozão Aqui, ó, já começa aqui a favela, hein, ó Olha isso, mano Vou botar pra cá, ó Tem um batalhão bruto aqui, certo? Opa, opa, tem um becozinho ali, ó Só tem uma favela na frente desse batalhão aqui, ó Meio zoado, né, mano? Tem que tirar essa favelinha depois aí Vamos virar aqui, ó Vamos descer aqui, ó, vai vendo Aqui a bichinha é louca Olha o esbeco que tem aqui, mano Pra dar fogo da polícia aqui É frenética, hein, de motorzão Ó, lombadinha pra vocês Você sempre fica pedindo lombadinha Então tá aí, lombadinha, hein Olha isso aí, ó Campinho de fute, né, pra não curtir Jogar um futebolzinho chave Grauzinho marido que não pode faltar Olha aqui, mano Cê é louco, tiozão Ó o grau, ó o grau Eita, priula Vamos cortar aqui mesmo, ó Nossa senhora, eu vou cair Quase, meu irmão Quase, hein, mano Vamos dar uma aceleradinha aqui, ó Vamos poder passar voadão aqui, tá ligado? Nossa, eu bati Deus me livre Vamos ver se a outra favela tá ali, mano Acho que eu não ativei a outra favela Mas vamos dar uma olhadinha ali, né Se eu ativei ou não Que bichinha louca, hein, ó Ó, vai vendo ó o grau, ó Importa de giro maroto, hein Ó, a outra favela tá aqui também, ó Essa aqui é chave também Essa aqui é braba, mano Essa aqui é outra favelinha pesada, hein, ó Grau na favela, hein, maluco, ó Eita, priula Aqui também tem uns negócios loucos pra fazer, hein, galera Mas é duas favelas, então, no servidor, certo, mano Temos que fazer só alguns reajustes ali Mas tá da hora demais aqui Dá pra não retacar o terror, tá ligado? Fazer várias histórias cabulosas, tá moro, mano? E é o grau, hein, ó O grau que come, fio, ó Vamos cortar o giro pra acelerar Deixa ela ir daquele jeito, ó Só não embala, ó Vai vendo Será que não consegue desligar ela? Vamos ver se não consegue desligar, hein, ó Desliguei, hein Ó Haha, moleque Ah, agora ficou da hora, hein, mano Ó, vamos de novo, hein, ó Vamos voar, vamos empinar e desligar a moto Deixa as mãos embala, hein, mano Agora, hein, ó Vai, desliguei a moto, hein Ó Haha, mano Vai vendo aí, galera Olha que firmeza Cê é louco, tiozão, ó Sem barulho nenhum Só não embala, fio Desligamos a moto Deixamos o bagulho ir daquele jeito Ó, no silêncio Cê é louco, tiozão Olha isso aqui Haha, moleque Vamos ligá-la aqui de novo, hein, mano Cadê, aqui, ó Não ligou, não? Tô vindo para que liga Ah, ligou Agora vai, mano Sei lá, vamos chamar a polícia aqui pra nadar fuga Pra ver se não vai conseguir, hein E aí, tiozão Tá maluco, meu irmão, ó Aqui, ó Nós empinamos só com uma mão, ó Vem, parceiro Vem Uma mãozinha só, hein, ó Deixa no ponto morto Vai embora, ó Haha, moleque Ó, o grauzinho Só que não é rala Só que não é rala Ih, não rala, não Ela segura Ó, o zerinho Ó, o zerinho Vamos ver se eu posso fazer o zerinho aqui Antes de chamar a polícia Vamos ver Ó, antes de chamar a polícia Eu vou tentar fazer o zerinho aqui, ó Ó, ó Ah, caiu Vamos chamar a polícia aqui, então, galera Vamos dar uma fuguinha marota, né, mano Nível 4 de polícia Vamos que vamos Deixa o SPM entourar aqui, fiote Vambora Busca nós aqui, meu parceiro Busca nós Nossa senhora, fi O cara fez o bater nele Vai, levanta, fi Levanta, esse cara tá metendo bala Levanta Tira aí, fiote Aqui, ó Vem que tem, meu parça Voltar pra cá, ó Nossa, tá batendo nós aqui Ah, é, filha da mãe Então vamos lá pra favela Vamos ver se eles conseguem pegar nós na favela, então, hein, mano Colocar na primeira pessoa aqui, galera Fica mais fácil de nós entrar nos lugares, tá ligado Vamos lá pra favela Se eles é bichão mesmo Eles vão conseguir pegar nós na favela, tá ligado Olha só A suga cabulosa aqui, hein, mano Ó, o curvão Eita, periola Vambora aqui Olha Só grau, mano Tempoinho tá meio estranho, tá ligado Meio chuva, tá ligado Meio tempo de chuva Vamos acelerar aqui, hein, ó Agora o bichinho vai voar, hein Vai, tiozão, acelera aí, meu irmão Calma aí, meu irmão Calma aí, meu irmão, calma aí Vixi, muita polícia Calma Aí, tamo chegando na favela, hein, ó Tamo chegando, hein Vamos subir aqui, ó Vamos passar aqui no meio deles aqui, ó E subir aqui, ó Nossa senhora Esse cara me derrubou bem na entrada da favela Esse cara nem inspirou a entrar na favela Então vai, vamos ver Fala na grade, hein Mete bala, vambora Vem, 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 vem Vem que tem, parceiro Vem que tem, hein Vamos subir aqui, ó Bora, vai, hein, galera, ó Nossa, tudo sujo aqui de sangue, velho Pera aí Aí, agora sim Agora limpei, hein Vambora Como vocês conseguem pegar nós aqui, mano, ó Aqui tem uns becos cabulosos pra nós dar fuga, hein, tiozão Nossa, o helicóptero aqui baixinho, ó Ó Aí, o helicóptero baixinho aqui Vai cair, hein, fi, ó Ó o outro beco aqui, ó Isso, beco é fechado, meu Eita, priola Agora fudeu, hein Nossa, agora beco fechado, hein, mano Vai, 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 vai A polícia ali, ó Opa, acelera Ah, aqui, ó Aqui eu quero ver vocês pegarem nós, hein Vem, fi, vem, vem, vem Nossa, entrei o lugar errado Vamos, vamos Olha, eles não conseguem vir, não, ó Tá vendo, ó Hihi, ficou lá atrás Vambora Eita, pra cá, ó Chama no grau, ó Quero ver buscar nós, tiozão, ó Tá de sacanagem, meu irmão Opa, errou Acorde pra cá, ó Virar aqui, ó Cadê, cadê, onde nós podemos ir Onde podemos ir Ixi, não tem lugar pra ir aqui, não, véi Rapaz, agora ferrou, hein, galera Tem lugar pra ir, não Eita Calma aí, tiozão A casa do vestibundo aí Vamos botar aqui, ó Aqui, ó Vamos entrar aqui, ó E agora, hein Cadê, cadê, cadê Aqui, ó Vamos descer aqui, ó Rapaz Igual que eu vim pegar nós Vem que tem Ai, ai Carma, seu Nem sabia que tinha Essa escada aqui, hein, véi Aqui nós estamos saindo No meio da favela, hein, mano Cê é louco, ó Só contornando aqui Certinho, ó Dei uma caída ali Mas tá suave, ó Suave aqui, ó Vambora Chamando o grau de novo, filho Vem Ó, vamos subir aqui, ó De novo Vamos subir aqui de novo, hein, parceiro Vamos tentar O adinho aqui, ó Vamos subir aqui de novo Foi legal Tentando pegar nós, ó Sobe, sobe, sobe Sobe Sai, sai da frente, parceiro Sai da frente Polícia tá vindo em braça Atrás de nós, moleque Sai da frente Nossa, caí Então, galera É isso aí Se vocês gostaram desse vídeo Deixa aquele like Pra fortalecer, tá ligado Compartilha com seus amigos, mano Fuga da polícia aí Certo, na favela E é nóis, fechou? Deixa nos comentários O próximo veículo Mas, mano, ó Deixa nos, assim O próximo veículo Mas não pede veículo De outros youtubers, não, viu Por exemplo Tem muita gente que pediu Pra eu trazer A RONT de não sei quem A TITAN de não sei quem E dependendo da moto do cara A moto do cara pode estar Tunada de vários jeitos E eu não tenho A tunagem da moto do cara No jogo, entendeu Então não tem como Fazer bem parecido Não tem como deixar bem parecida Agora, se for, tipo assim Educoff, Rezende, tá ligado Que tem uns carros mais Mais, tipo assim Original, né Não tem nada mexido Nem roda e nada Aí eu consigo trazer Mais fácil pra vocês, demorou Então é isso aí, véi Um forte abraço pra vocês Até o próximo vídeo Falou Tome grau, hein, ó Vai deixando o like E valeu por compartilhar Vincenor Eu sou vincenor Pra chegar aqui Só Deus sabe o que fazer